Se tem uma coisa que eu me acabo de rir É treta de natal na família dos outros Ô comadre, agora quando essa treta vira pra sua família E você é responsável Porque o todo menino é tijora Segue o vídeo que nunca me eu te conto Eu pensei que eu não iria conseguir representar Perante a todos na ceia de natal E ainda pra completar Essa semana foi uma semana muito difícil Eu acho que é uma semana muito difícil Comadre Eu penso que eu não me lembro Um natal tão difícil pra mim Como foi dessa vez aqui na estante Falaram pra mim que essa história de luto Com o tempo você passa acostumando E essa saudade fica mais Mais amena no seu coração Ou você aprende a controlar essa saudade toda E... Quando entrou dezembro Passou o aniversário Aniversário da minha mãe Eu senti, comecei a sentir uma dor muito grande no meu peito Foi uma coisa muito difícil E ainda pra completar Essa semana foi uma semana muito difícil aqui na Isla Difícil como? Porque quando chega em dezembro Porque quando chega em dezembro Todo esse país fica escuro É uma escuridão Como a minha mãe falava Um breu, menina Que você não enxerga É um palmo na sua frente E junto com essa escuridão Veio a chuva Uma chuva forte Um vento Que é uma coisa que me parece que vai arrancar tudo que está na sua frente É um vento terrível que acontece E por toda essa influência dessa natureza Você acaba sentindo um pouco depressivo Eu sei que eu não tenho o poder de falar essa palavra Mas você fica triste Você fica sentida com tudo isso E foi assim que eu passei o Natal Triste Cabe-se baixa Tentando representar, sim E pela minha salvação Tem os netos que dão aquela levantada E foi tudo bem Daí essa manhã Eu acordei, cheguei na janela Olhei assim Ai, comadre Tava tudo branquinho E tudo claro Porque quando a neve vem Ela traz a luz, comadre E essa neve sequinha Que não faz frio É uma coisa muito gostosa Daí meu coração começou a apitar Pular, fica alegria Música E aí Tchau. Música E pra mim é impossível ficar dentro de casa quando está tudo branquinho lá fora. E hoje, além desse grande desabafo que eu vou fazer pra você, que eu estou fazendo aqui pra você porque você se tornou na minha vida uma grande terapia. Onde que eu venho aqui compartilho com você todos os meus momentos alegres, tristes enfim. E hoje eu quero compartilhar com você esse momento lindo que é esse passeio nessa manhã branquinha aqui na Islândia. E quem disse que nós não iríamos ter o nosso Natal Branco. E ele chegou lindo pra nós outros brincar. Então bora passear com a gente no meu bairro que está todo congelado. comadre, você chegou até aqui no curtir esse vídeo, que palhaçada é essa menina, curte esse vídeo porque eu tô aqui ó, ó, me resolvendo com as minhas neuras e com essa ansiedade toda. tudo o que você tá fazendo, joaninha, comendo, querida, eu comi tanto doce, tanto chocolate, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa que eu tô em parturrada até em cima. Se você imaginasse, já vai assim, pegar meus 10 quilinhos a mais, porque comadre, comer era coisa que estava me acalmando até eu tive um rangovo, um rangovo danado. Joaninha, comadre, o que que é rangovo em português? Me ajuda aí porque eu tô toda assim hoje, tô metida, tô metida com esse rangovo, rangovo. Enfim, sabe quando você bebe muito assim, coisas alcoólicas? E no outro dia você fica todo estranho, assim que eu estou até com dor de cabeça, de tanto que eu comi açúcar. E essas coisas fazem mal pra nós outras, né? Mas, como eu estou levando essa situação, comadre, é assim ó, desse jeito. Porque uma coisa que eu já aprendi, quando, olha isso que eu já conversei com vários imigrantes em diversas partes do mundo, Uma coisa que você vai sofrer muito é nessas épocas do ano, porque quando você emigra em um país, você deixa pessoas queridas no seu país de origem. E aí, comadre, quando você tá lá, você sente falta daqui, quando você tá aqui, você sente falta de lá. E aí vai juntando um monte assim ó, de misturada assim, de sentimento, que você fica louquinha da Silva. Junto com esse ano que foi complicado, ou ano difícil, ou porque a gente tá doando todinha nessa coisa, que eu tranca a rua na rua, com esse sofrimento todo. Mas, menina, tão falando por aí que essa injeção já tá batendo na porta. Assim que essa vacina entrar aqui na Islândia, eu vou vacinada, menina. O médico falou, pode viajar que você tá firme. Pega minha malinha, vou pro Brasil, recarrega minha bateria, vou ficar ótima. E de hoje, do dia 26 até o dia 1º de janeiro, onde que a gente fica meio assim, pensativa na vida, eu vou tentar me energizar, pensar em coisas boas, pra ver se eu consigo passar logo por esse ano. Porque, ô comadre, esse Natal pegou forte pra mim, tá? A minha sorte, a minha sorte é que aqui em casa a reunião foram em doses homeopáticas. Porque eu acho que eu tivesse todo mundo, um monte de gente falando na minha cabeça, um monte de coisa. Eu acho que eu teria me estressado mais forte, porque eu tô chatinha. Eu tô chatinha, mas eu vou vencer esse mal. Porque quando você descobre que você tá chata, a melhor coisa é você acalmar, mentalizar e atrair coisas boas. É isso que eu vou fazer, pra ver se passa logo isso, né? E você, me conta como é as reuniões de sua família aí. Teve alguma tretinha? Você foi responsável por uma tretinha? Você ficou meio assim? Você que é imigrante, passou por isso? Me conta aqui, eu quero saber. Eu assumi minhas neuras toda desse ano. Agora eu quero que você assuma a sua. Porque logo, logo, eu acho que a gente vai estar assim, ó. Se curtindo no Brasil. Porque eu tô precisada dessa energia toda. A sua joaninha tem vídeo todos os dias aqui, tá? A cada dia um flash. E hoje, apesar de melancólico, foi lindo esse passeio, não foi? Porque a neve... Eu amo. Te vejo amanhã. Tchau. Eu vou cantar essa canção, eu vou cantar essa canção para a minha gente. Com uma pação.